Olá novamente pessoal, continuando a atualização sobre as frutíferas. Aqui pessoal tem um pé de canistel, ela é uma planta de ciclo perene, de médio porte, que chega a atingir 8 metros de altura. Seu tronco pode alcançar até 90 centímetros de diâmetro. Ela prefere solo drenado e rico em nutrientes. Propaga-se por mudas ou estaquias. Ela prefere clima tropical para desenvolvimento e frutificação. Ela é bem resistente a secas, mais leves. Também é conhecido como fruta-ovo. A planta é altamente adaptável a diferentes condições climáticas. A coloração da casca do fruto madura pode variar de um amarelo claro a um amarelo dourado, amarelo até amarelo alaranjado. A polpa tem a coloração amarela muito intensa, pouco pegajosa e macia. O sabor é adocicado, lembrando muito o sabor de batata doce assada. O canistel é muito rico em carotenoides, sendo que o beta-caroteno atinge valores parecidos com os da manga. Então esse é o canistel pessoal. Queria mostrar para vocês também, aproveitar aqui ó, nas covas das plantas pessoal. Onde é bem úmido né, eu plantei pés de abóbora. Olha para vocês verem aqui ó. Esses pés que produziram muito pessoal, já chegou no final da safra dele. Mas dá para vocês verem ali ó, o que é abóbora. Esse pé aí que produziu mais de 30 abóbora. Olha para vocês verem. Aqui, eu comi abóbora, dei abóbora para o pessoal, ainda praticamente desperdiçou a abóbora ainda. Olha, uma abobrona grande, bonita. Dá para vocês verem. Muito bom, bonito mesmo pessoal. Tem mais, as linhas eu plantei pés de mandioca pessoal. Tem mais de 100 pés de mandioca para vocês verem. Ao redor de todo o sítio né. Primeiro terreno do sítio, eu plantei mais de 100 pés de mandioca. Continuando pessoal, aqui. Essa linda árvore ornamental aqui pessoal. É um pé de jamba amarelo. O jamba amarelo pessoal, é uma fruta originária da Índia e da Malásia. E foi introduzida no Brasil, originalmente como árvore de sombra. Devido ao fato de possuir uma copa densa. A raiz é pouco agressiva e derrubar poucas folhas. Ela possui um forte apelo ornamental. Especialmente na época da floração. Onde se cria um visual espetacular. É muito indicado para ser plantada em calçadas. Pois além de ficar muito bonita quando florida. Proporciona uma bela sombra para proteger os carros do sol. Em seu tamanho adulto, pode atingir até 15 metros de altura. Porém, para chegar a esse tamanho, deve demorar mais de 20 anos. É uma fruta de sabor doce e aroma muito agradável. E característico, sendo considerado por muitos como o mais doce entre todos os jambos. Então essa copa é de jamba. Desenvolveu bastante pessoal. Uma árvore muito linda. Eu tenho uma grande estima por todas as minhas frutifas. E essa aqui está entre as que eu mais gosto. Essa outra aqui pessoal, também é um pé de jambos. Só que esse aqui, porém, é o jambos vermelho. Algo conhecido como jambos roxo. Ela é uma árvore que atinge até 20 metros de altura também. Possui uma copa densa com formato cônico. As características do jambos vermelho são semelhantes ao do jambos amarelo. Ou seja, é usada como ornamental também. Porém, a coloração dela é diferente e o fruto dela também é um pouco maior. Esse é o jambos roxo. Aqui o pés de melancia que eu plantei pessoal. Tem uns pés de melancia. Tem algumas frutinhas. Tem uma ali que tem uma fruta um pouco maior. Para vocês verem. Continuando aqui pessoal. Aqui pessoal, essa plantinha aqui é... Plantei recentemente. Essa aqui é um pé de mangaba. A mangaba é uma planta originária também do cerrado brasileiro. Ela dá uma frutinha amarelada. Muito gostosa. É uma árvore também que demora para crescer. É uma árvore muito resistente à seca também. É uma planta que eu gosto muito. Ela possui um... A fruta possui um... Um látex, né? Que não é agressiva à boca da gente não. Mas é muito gostosa mesmo. É uma planta também um pouco rara. Difícil de conseguir. Porque... Para conseguir é... Fazer a... A semente é... Germinar, né? É muito difícil. Eu já tentei várias vezes e não consegui. E acabei comprando essa mudinha aqui. Tem duas plantinhas que eu plantei aqui. Deve ter mais ou menos... Acho que não tem nem um mês ainda não. Três semanas mais ou menos que eu plantei ela aqui. Está começando a brotar novas folhinhas agora. Vocês veem. Está pequenininha. Não tem nem 20 centímetros ainda. Continuando aqui pessoal. Aqui eu tenho um pezinho de lixia, né? Pordei recentemente. Aliás, todas as minhas plantas eu podei, né? Aproveitei agora... O inverno agora para podar, né? Que é a melhor época. Na lua minguante. Um pezinho aqui de... A melancia aqui. E a lixia, pessoal. É uma árvore de tamanho médio, né? Que atinge de 15 a 20 metros de altura. Com folhas alternadas. Os frutos externamente são semelhantes aos morangos. Eles formam cachos, né? Possuem casca rugosa. De cor avermelhada e fácil de ser destacada. A polpa é gelatinosa, translúcida, sucosa, lembrando o sabor da pitomba. E não é aderente ao caroço. A lixia é fonte de nutrientes, minerais como ferro, caos, fósforo, gorduras, carboidratos e vitaminas do complexo B. Vitamina C que atua no sistema nervoso circulatório. Além disso, os componentes auxiliam no combate ao câncer. Então aí o pessoal... É uma excelente fonte de combate ao câncer, né pessoal? A lixia. Aqui continuando, né pessoal? Outro pé aqui que eu podei bastante, ó. Olha o tanto de galho que eu tirei aqui. Isso aqui é o pé de nespera, né? Ou ameixa amarela, né? Como é conhecido em alguns locais. Ela é uma árvore pequena, né pessoal? Com uma coroa circular e um tronco curto. Ela pode crescer até das médias alturas. Mas é geralmente menor. Suas folhas são alternadas. Simples de 10 a 25 centímetros. Verde escuro. Mas é geralmente menor. As folhas também tem textura rígida e com a borda serrilhada. Pra vocês verem, né? As folhas da nesperera são ovais de 3 a 5 centímetros. Como a casca aveludada e macia de cor amarela, alaranjada. Às vezes rosada. A polpa é suculenta e doce ou ácida. Dependendo da variedade e maturação da fruta. E rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. Então, o pé de nesperera. Ou ameixa amarela. Uns 2 metros de altura, mais ou menos, pessoal. Pra encerrar esse vídeo aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui esse pé de manga, né? Mas primeiro eu vou mostrar aqui. Olha o tamanho dessa melancia. Pra vocês verem. Deve estar mais ou menos uns... Nada, nada. Uns 4 a 5 quilos nessa melancia. Ela está quase no ponto. Nas duas semanas ela está boa pra ser colhida. Eu coloco palha em cima, né? Pra proteger do sol. E pra encerrar aqui, pessoal. Esse pé de manga. Esse aqui é um pé de manga adem, né? Foi presente que minha mãe me deu. E... Ela é uma... A manga, né, pessoal? Em geral. É a maior ar frutífera do mundo. Capaz de uma altura de 1 a 100 metros de altura. As mangueiras necessitam de calor. E períodos secos para poderem produzir bons frutos. A manga aqui, em especial aqui, né? Que é a manga adem. Ela é filho da mugoba. Selecionada na Flórida. Em 1910. Sendo então, portanto, né, pessoal? Uma variedade quase centenária. Ela foi introduzida no Brasil em 1931. É padrão de beleza. Moderadamente. Fibrosa. E tem sabor doce. Então, é uma excelente manga para consumir in natura, né? Então, eu despeço aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um abraço.